E aí, galera? E aí, gente, tudo bom? Começamos o vídeo hoje já dizendo que deu tudo errado. Deu tudo errado. Nada deu certo. Então já deixa o seu like pra nos ajudar aí, se inscreva no canal, porque hoje foi aquele dia que a gente falou, vamos gravar um vídeo legal. E aí, as coisas começaram a errar. Hoje a gente vai gravar KFC ou Popaz? O que é melhor? E eu vou contar pra vocês, resumidamente, por que tudo deu errado. Primeiro, a gente pediu o KFC no Uber Eats e o Popaz no Rappi. De propósito, lógico. Sim. Aí o Uber Eats entregou no horário bonitinho, tudo perfeito. Só que a gente tinha pedido um combo do Grand Cheddar Bacon, que era um lanche de cheddar e bacon, mais os pedaços de frango e mais a batata. Igual esse aqui. Aí o que aconteceu? Chegou tudo no horário. Quando nós abrimos pra conferir, na verdade veio um balde com acho que seis pedaços e dois lanches. Não veio a batata. Ok. Mandei lá, ninguém me respondeu. Beleza, ficou por isso mesmo. Não veio a bebida. Mas ficou por isso mesmo. Ok. E aí no Popaz, chegou tudo certo o pedido. Aquilo que a gente pediu veio. só que demorou o quê? Uma hora a mais. O menino do Rappi me mandando, eu poxa vida, ele esperando um tempão lá no shopping pra pegar o nosso pedido e uma demora... Uma novela. Uma novela. Mas beleza, a gente vai fazer esse vídeo mesmo assim. Uber Eats e Rappi não vão destruir esse canal hoje. Então bora pro vídeo. Nós temos um lanche do Popaz, nós temos frango do Popaz, essa batatinha do Popaz, aí nós temos molhinhos do KFC, frango do KFC e dois lanches do KFC. Então a gente vai provar tudo e contar pra vocês o que é melhor. Lembrando que o pedido original era só um lanche, era frango e batata. Veio dois lanches e um balde de frango. Exato. Mas vamos lá. Gente, pra quem não sabe, a gente conheceu o Popaz antes de vir pro Brasil, a gente conheceu em Chicago e foi assim, amor à primeira vista, a gente amou e essa batata não tem pra ninguém. É muito bom. Desculpa, KFC, não veio a batata pra gente comparar, mas essa batata do Popaz, ela é sensacional, sério. Peçam essa batata porque é sensacional. Franguinho do Popaz primeiro. Agora é a hora da sujeira. Um pouco apimentado assim, o tempero é bem mais forte. Mas é crocante. É, é muito bom. Vai lá no KFC, vamos ver. Eu gostei mais do Popaz. É, né? Ele é mais temperado que parece. Um a zero pro Popaz. Já tá mordido, mas vamos lá. Muito bom, mas eu não achei apimentado. Ah, é bem de leve, né? É no tempero assim, ó. Não, pra mim tá... É o que eu não gosto de pimenta, mas tá ok. Vamos no KFC aqui. Vamos lá. Prefiro muito mais o frango do... O frango do Popaz. Eu acho que... Não sei, eu acho mais suculento. Eu acho que o frango do KFC, ele é mais seco... Do que o do Popaz. Eu acho que o do Popaz, ele é mais suculento. Eu gosto mais. Então tá 2 a 0 pro Popaz já. Agora a gente vai pra disputa do lanche. Só que, gente, é uma disputa desleal até. O do Popaz vai ter que ser muito bom, porque a gente tem dois do KFC contra um do Popaz. Né, amor? É. Então o Popaz vai ter que se superar aqui. Apesar que eu não duvido de nada do Popaz. Ai, gente, não tá nada imparcial. É só disso. Não, mas ó... Eu gosto muito do Popaz. O pessoal defende bastante o lanche do KFC. É. Então vamos ver o lanche. Ó. Nossa, bonita. Uma maionezinha, o frango, o queijo. Bem simplesinho. Né? Esse que eu pedi é o... Louisiana Soul. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas eu... A gente vai deixar aí pra vocês verem. Tá querendo a colher, né? É bem bom. Mas eu não gosto do KFC. Que aí eu já falo. Tem o de cheddar, né? O de cheddar não dá maionese. O do KFC. Esse é o de cheddar. Tá bem melecado de cheddar. Mas é cheddar e frango, basicamente. Então vamos lá. Vamos ter cedo. Esse daqui... Olha o KFC. É o tamanho do bacon. Frango, bacon e maionese. Nossa, veio dois frangos. É. Um juntinho do outro. Então vamos lá. Pra mim o pão país ganha de novo. Justamente pela... Suculência do frango. E o pão... Gostei muito. É bem macio, sabe? Não, o do KFC é assim. Se eu fosse ter que escolher um dos dois, seria o de cheddar. Vem bastante cheddar com cebola. Então ele é bem gostoso. Esse daqui eu achei mais fraquinho. Mas o de cheddar eu compraria novamente. Achei gostoso. Mas na disputa, pra mim, o do pão país tá mais gostoso também. Bom, vamos lá. Esse pão é bonito, né? Bonito. O de cheddar. Muito bom. Suspense. Faz suspense. Faz suspense. E o terceiro. Assim, eu acho que a batata e o frango do papai é melhor. Mas o lanche, por incrível que pareça, eu gostei desse daqui, ó. O que eu menos gostei? Sério, eu gostei bastante dele. Sério? Sério. Mas se você... Então, um ponto pro KFC aí. Mas agora pra gente saber se o KFC vai ter mais um ponto ou não, em que posição fica aqui, ó, entre esses dois? Segundo e terceiro lugar. Então, esse pãozinho eu achei muito bom. Mas eu colocaria nessa ordem. Tá aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Então mais um ponto pro KFC. De lanche, eu achei que o KFC é melhor. De frango, papai. É. É isso. Isso. E batata, né? E batata. Ah, mas tem uma dica do papai que a gente tem que dar. O feijão. Nossa. O feijão texano do papai. Com o furezinho dele. É muito bom, gente. E a salada do KFC não tem pra ninguém. Então assim, gente. Tem que comer dos dois. É. Cada um tem o seu... Vai muito do que você quer comer no dia, em específico. É uma disputa até desleal, sabe? É chato falar isso. Mas eu sou muito fã do papai. Eu acho que eu não conseguiria falar mal do papai, mesmo que não fosse bom. Porque eu sou fã. Eu queria que ele me patrocinasse. Tá gravando. Mano, só pra lembrar que a gente tá tomando também, ó. Canudinho, tadinho. Porque a gente salva as tartarugas também. Já é uma tartaruga a menos. Não, amor. Uma tartaruga a menos, amor. Tá salvando? Não, uma tartaruga a menos pra correr risco de morte. Ah, tá. Tem que explicar, né? Não falei uma tartaruga a menos. A gente tá salvando a tartaruga, não matando. Gente, eu não sei que molhinho é esse. Eu vou ver na notinha aí, a gente deixa aí. Mas esse molhinho é bem bom. Parece uma maionese temperada, sabe? Bem gostoso. E é isso, gente. Essa disputa, na verdade, não é uma disputa, né, amor? Porque é que nem eu falei. Gosto é gosto. Cada um vai gostar de uma coisa. Vai preferir uma coisa. Então, assim, como aos dois. KFC e Popeyes. Né? Os dois são muito bons. Os dois são muito bons. Cada um tem uma característica aí. E... Mas experimente. Como Popeyes é novo no Brasil, então experimente pra você também descobrir aí qual que você gosta mais. E a gente não pediu, mas tem a comida deles lá. A comida é muito boa. Tem mac and cheese. É. Tem o feijão que eu falei. O feijão texeno é muito gostoso. E o KFC também tem. Tem a saladinha. Tem a saladinha. Eu adoro a saladinha agridoce deles. É muito boa, né? A gente sempre pede. A gente comeu perto de comida deles também. É muito bom. Também. A gente já pediu comida dos dois. E é muito bom. E não é a primeira vez que a gente tem problema. A gente já teve uma vez que não entregaram o nosso pedido. Simplesmente esquecendo da gente. A gente tá quase chegando. Eles estão precisando emagrecer. Não vão me entregar. A gente tá quase chegando a pouco de diletar o aplicativo. Mas, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Experimentando aí o KFC e o Popeyes. Experimentando delivery, né, amor? Vendo a comida de delivery. Também porque tem isso. Muda muito quando você come no lugar. E quando você pede delivery. Muda muito. Então, hoje foi delivery. Mas a gente pode gravar também no local. Indo no KFC e indo no Popeyes. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal. Comenta aí o que você achou. Se você gostou, se você não gostou. Ah, e agora? Ricadinho com a senhora. A gente não pode esquecer. Agora a gente tem o nosso TikTok. Tem o TikTok. Gabi cegado também. Gente, esse TikTok é horrível. Porque a gente não sabe fazer direito. Não, mas a gente tá não começando. A gente vê, assim, uns vídeos do pessoal de 13 anos arrasando. E aí a gente já não tá conseguindo. Mas a gente vai tentando, né, amor? Mas é isso. Deixa o seu like. Se inscreve. Beijo e até o próximo... Vídeo de comida. Vídeo. Ou outra coisa. Pode ser qualquer coisa. Vai saber. Ué, você não tinha gostado mais do lanche do Popeyes? O Popeyes? Esse aí é o CarlFC. Chau! Paz! 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 Paz!